classificação, a voz passiva, tá? Por ter exatamente aí essas duas classificações, tá? A sintética e a analítica, tá? Então, prestem bastante atenção, tá? Em relação a isso aí, porque vocês podem colocar numa questão, ah, só é voz passiva, mas qual o tipo de voz passiva? Sintética ou analítica? Então, vocês precisam saber, né, distinguir, né, as duas vozes, tá? E é somente na voz passiva que existem, né, essas duas classificações aí, tá? Letra F. Entre o sujeito e os verbos há uma inadequação. De qual inadequação se trata? E explique. Bom, há falta de concordância verbal. Por quê? As formas verbais compra e vende-se não concordam com o sujeito composto, pois eles, né, estão ali no, pois ele está, né, no singular, tá? Então, ó, compra e vende-se. Ó, os dois verbos aí, né, não estão concordando com o sujeito composto, porque eles, né, estão no singular, tá? Então, existe essa inadequação aí, né, em relação a esses verbos, tá bom? Então, letra G. Reescreva o título do classificado adequando às normas gramaticais. Então, se o sujeito é composto, então existem vários sujeitos ali, né, então o verbo, como tem que concordar com o sujeito, o verbo também tem que ficar no plural, tá? Então, ficaria assim, ó, compram-se e vendem-se, tá bom? Essa é a forma mais adequada, de acordo com a norma gramatical que a gente tem, né, o sujeito sempre tem, o verbo sempre tem que concordar com o sujeito, tá bom? H. Leia estas orações e assinar a alternativa cujo sentido seja o mesmo do classificado. Então, vamos lá. Câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão, expositor. Não, tem nada a ver, lá é compra, né, compra e vende-se. Não é comprei, né, e vendi. Então, vamos lá. A opção aí, dois, a segunda opçãozinha. Câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão, expositor, são comprados e vendidos. Essa é a melhor, né, opção aí, né, em relação ao classificado lá, tá? A de baixo também não é câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão, expositor, foram comprados e vendidos. Não, eles são comprados e vendidos, tá? Então, é a melhor forma aí, né, mais parecida, né, que o sentido lá seja o mesmo do classificado, tá? Letra I, em que voz verbal está a oração assinalada no exercício anterior? Voz passiva, né, analítica, óbvio, né, por conta ali do verbo, mas o pronome se é passivador, tá? Desculpa, o verbo auxiliar mais, né, o verbo principal no particípio, tá bom? Viu, até eu me confundi aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, na hora de classificar a voz passiva, tá bom? Então, nesse caso aí, né, é a voz passiva, né, analítica, ó, o verbo ali, ó, são comprados e vendidos, ó. O verbo ali, ser, tá, como auxiliar, mais, né, o verbo comprar e vender no particípio, tá bom? Quarta questão. Foi até qual, gente? Que eu não me recordo. Eu acho que foi só até essa daqui, né? Então, vamos dar continuidade aí e fazermos juntos, tá, essas questões pra frente aí, tá ok? Vamos lá, dando continuidade aí. Quarta questão.